É, já é o meu irmão com a sua namorada Arrumou uma namorada aqui Arrumou uma do sul aí, mas aí tá fácil não Arrumou uma branquinha Olha o carrinho aí Carrinho de bate-bate Então quer arrumar uma branquinha O Brasil todo tem, lógico Mas as Eu gosto muito das mulheres do sul Muitas delas são conservadoras Enfim, qualquer conservadora Ia conhecer um dia e cinquenta Na parecida aí, quem sabe Vai, dureira, criançada O Itaja mandou um abraço para Gilberto Amaral. O Itaja Conversando com a moça do Nordeste Mas não tem nada afirmado ainda O desejo meu é ir embora pra lá Vamos ver Conversando, vai ajustando a conversa com o Isabe Por mim já é ir embora Hoje ainda Uma moça de família Não tem de perto e pega de longe Vou trazer ela pra morar aqui, mas ela não quer Então pessoal, até o próximo vídeo Proventura chegou até aqui, curta Comenta, se inscreva Um abraço para a Yara também